E aí, seu notebook está muito, muito quente? O meu também estava aí há um tempinho atrás e neste vídeo eu vou falar algumas dicas do que eu fiz para melhorar o sistema de refrigeração que pasme e conseguir aí resfriar todo o notebook cerca de 40 graus. Parece mentira, mas realmente não é. O meu notebook eu ligava ele e basicamente ele já ficava com o cooler parecendo uma turbina de avião. Tinha que usar o ventilador aqui, principalmente quando eu fazia live, gravação de vídeos como esse, porque eu uso aqui um sistema parecido com live para gravar, tenho uma webcam conectada ao meu computador, já uso também o microfone USB. Então é basicamente como se fosse uma live aqui e isso requer bastante processamento. Quando eu edito esses vídeos também e ia renderizar, também a turbina ficava ligada a todo vapor. Então assim, até que chegou um dia que mesmo sem fazer essas tarefas de alta performance, eu percebi que eu ligava o notebook, passavam ali 5 minutinhos ligados e já ligava a turbina aqui do avião. Em alguns momentos eu não conseguia nem colocar até mesmo o dedo por mais de 5 segundos aqui no meu notebook porque queimava, de verdade. São passos simples, mas se você não sentir segurança para fazer, até recomendo que também você leve para uma assistência, uma autorizada aí na sua cidade. Caso você seja da região do ABC, aqui abaixo eu vou deixar o link do meu amigo que fez esse trabalho para mim. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, mas vou resumir. Eu tenho um processador Intel Core i7, 9750, um Samsung Evo SSD 970 e uma placa de vídeo GeForce RTX 2070. Inclusive já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a base cooler que eu comprei aqui para o meu notebook. Eu consegui reduzir aqui o percentual interessante também da temperatura, mas chegou um momento que mesmo trabalhando com a base cooler aqui, o meu notebook estava muito, muito quente, fervendo. E neste exato momento estou trabalhando na temperatura de 66 graus, 67 com processador e a GPU com 55, muito abaixo do que eu vinha trabalhando aí antes de executar esses passos. Bom, primeiro passo, a saída de ar aqui atrás do meu notebook estava basicamente, nós colocávamos a mão aqui, não sentimos nenhum arzinho ali saindo. Então, poxa, as saídas de ar estão obstruídas, algum problema ali está acontecendo para não ter a saída de ar e também nem ter a circulação de ar. Pegar ar novo e liberar o ar quente para que tenha uma circulação de ar. Este notebook aqui tem um sistema bem interessante de refrigeração, um cooler que puxa o ar frio e um cooler que manda o ar quente para fora. Mais uma vez, mesmo eu tendo aí um pouco de experiência e até confiança em abrir o meu notebook, eu levei para esse meu amigo, porque é um notebook aqui que eu paguei 14, quase 15 mil reais. Ele trabalha com isso todos os dias e eu me senti mais confiante em deixar para ele fazer isso daí. Olha só como estava a saída de ar, não tendo passagem para praticamente nada de ar. E justamente também porque agora eu mudei para o campo, aqui nós temos um pouco mais de poeira do que o normal, né? Na cidade, apartamento, apesar de ter bastante poeira, aqui no campo nós temos ainda mais. Então, basicamente, seis, sete meses foi o suficiente para piorar a situação do notebook. Então, o primeiro passo, eles foram lá, limparam as saídas de ar. Segundo passo, fizeram a limpeza também do cooler. O cooler estava basicamente em marrom de tanta poeira. Então, foi feita a limpeza a seco de todos esses componentes. Segundo ponto importante que foi ajustado para melhorar a temperatura do notebook, mudar a pasta térmica. E aí entra um detalhe até bem interessante. É legal que você faça essa mudança de pasta térmica periodicamente, mais ou menos cada ano. Obviamente que depende muito do uso do notebook. Eu uso praticamente meu notebook todos os dias, cerca de 12 horas ele fica ligado. Então, é bastante coisa. É basicamente um desktop aqui. Então, foi trocada a pasta térmica. No entanto, como este aqui é o notebook de alta performance, foi utilizada uma pasta térmica da Cooler Master, o modelo Master Gel Maker. Como você tem componentes de alta performance, processador mesmo sendo da nona geração, processador relativamente potente, placa de vídeo que também é uma RTX 2070, trabalhando em autoprocessamento, na edição de vídeos, fazendo lives e tudo mais. Ela é uma pasta que tem uma condutividade térmica de 11 watts por metros Kelvin. Ou seja, quanto maior a condutividade, melhor para o resfriamento. O calor que está no processador, ele acaba passando mais rápido para o sistema de refrigeração. Acaba sendo aí sugado para o sistema de refrigeração. Explicando de uma forma bem resumida para vocês. Então, não adiantaria colocar no notebook com processador deste aqui, uma pasta térmica, por exemplo, padrão, que tem aí cerca de 3, 4 watts por metro Kelvin. E aqui abaixo, inclusive, vou deixar o link desta pasta térmica que é realmente muito, muito boa. Praticamente, limpamos aí todo o sistema de refrigeração, tiramos o pó do notebook total, das saídas de ar totalmente lá fora, montamos o notebook. O notebook fica em torno de 42 a 48 graus e antigamente ficava cerca de 80 a 88 graus. E o superaquecimento, ele é um problema, porque além de você perder performance aí no seu notebook, você pode também danificar os componentes. Tarefas como essa, que agora, por exemplo, estou fazendo uma live aqui no formato de live com vocês, eu consigo trabalhar aproximadamente aqui em 64, 66 graus, que também é uma temperatura interessante, porque eu uso aqui uma webcam conectada ao meu OBS, então é como se fosse uma live. E aí eu gravo este material em alta definição aqui no meu SSD. E editando vídeo e renderizando, eu não tenho mais aquele problema do cooler ficar ligado a todo vapor, parecendo um ventilador, né? Uma turbina de avião. Todo esse problema acabou, justamente porque o sistema de refrigeração agora está limpo e sem obstrução. E para melhorar a captação do ar externo, eu estou com uma base cooler também aqui abaixo, já tem review aqui no canal também, vou colocar aqui para vocês. É uma base cooler excelente, que vai diminuir aí uma quantidade também interessante, melhorando também a refrigeração do seu notebook. A base cooler, basicamente, ela tem duas funções. A primeira função é distanciar o seu notebook da mesa, deixando uma circulação maior de ar na parte inferior. E a segunda função bem importante, que é com mais coolers, ter a capacidade de trazer ar frio, o ar externo para baixo do notebook, facilitando até mesmo o sistema de refrigeração do notebook trabalhar. Ah, mas qual é a periodicidade para fazer essa manutenção? Se você usa muito o notebook, em torno de 6 a 8 meses. Se você usa menos, você pode estender para 12 meses, até 16 meses aí. Tudo relacionado ao uso, né? Porque quando o notebook, por exemplo, está na bolsa, ele não está puxando poeira. Ele não está puxando aí o ar externo, que muitas vezes vem com poeira. No meu caso aqui, que eu uso direto o notebook, cerca de 12 horas por dia, a cada 6 meses é uma periodicidade legal para eu levar e fazer aí esta limpeza interna do notebook, fechou? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!